Zé Zé era uma dessas pessoas que vive fugindo das dificuldades. Sempre procurou o caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atadas. Nem sempre suas soluções eram as melhores, mas sempre estavam de acordo com os seus próprios interesses. Sofrimento era uma palavra que simplesmente não existia no disciplinário de Zé. Tudo que pudesse provocar algum tipo de desconforto era imediatamente colocado em segundo lugar. Coisas como solidariedade, amor, desinteressado, humildade, perdão. Um dia Zé morreu. Ao chegar no céu encontrou São Pedro em frente a uma grande porta com uma imensa cruz de mais ou menos cinco metros. Zé saudou o santo com a intimidade de um velho conhecido, do jeito que fazia com os amigos nos bares da vida quando queria pedir algum favor. Depois, então, Zé lhe perguntou, qual o caminho mais curto para o céu? São Pedro respondeu, seja bem-vindo, Zé. A porta é por aqui mesmo. Entre. E Zé entrou e viu uma longa escada, bastante estreita e pedregosa, e perguntou imediatamente como fazia nos velhos tempos. Não tem um caminho mais curto? São Pedro respondeu com ternura e autoridade. Não, Zé. O caminho é esse mesmo. Todos os que entram no céu passam por aqui. E tem mais. Você deverá levar esta cruz até lá. São apenas cinco quilômetros de caminhar. O Zé olhou para a cruz e pensou com seus botões. Vou dar um jeitinho. Agradeceu e saiu com a sua cruz em direção ao paraíso. Caminhou um quilômetro sem dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor. Não viu ninguém. E não resistindo à tentação, cortou o metro da cruz. Continuou o seu caminho, mas levou junto o serrote. Mais um quilômetro, mais um metro cortado. Mais um quilômetro, cortou outro metro. Quando faltava apenas cem metros para chegar no céu, só havia mais um metro de cruz. E lá ia o Zé carregando a cruz sem dificuldade, como sempre fez durante toda a sua vida. Foi então que aconteceu inesperado. Para chegar até o céu, seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem é de cinco metros. O Zé podia ver apenas um fogo intenso no fundo do precipício. Faltou coragem. Ele não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado sentou. Lembrou então a oração do anjo da guarda que aprendera com sua avó. Começou a rezar. E logo seu anjo da guarda apareceu e perguntou, Ei, Zé, o que você está esperando? A festa lá no céu está uma maravilha. Você não está escutando a música e as danças? Por que você está aqui sentado? O Zé respondeu, Cheguei até aqui, mas tenho medo de pular este precipício. O anjo então exclamou, Ora, Zé, use a ponte. Que ponte? Perguntou Zé. E o anjo respondeu, Aquela que São Pedro lhe deu lá na entrada. Onde está sua ponte, Zé? E Zé, compreendendo seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo, Eu cortei.